Então, para fazer essa posição, meu oponente vai estar nos dois joelhos. A gente vai começar com dois ganchos por dentro das pernas. Eu gosto de sempre deixar minhas mãos bloqueando o ombro ou o pescoço. Eu sinto que se eu não estiver bloqueando o tronco, ele vai chegar no quadril e começar a fazer o body lock. Então, toda vez que eu estou nessa guarda, que eu estou sentado, eu sempre tento bloquear o tronco. Essa é a coisa mais importante. Então, a gente vai começar a levantar com os dois ganchos. Eu estou bloqueando os ombros. Agora, eu vou tentar fechar esse espaço e tentar deitar nas minhas costas. Olha quando eu levanto ele com meus dois ganchos e também bloqueando os ombros. Daqui, eu vou tentar colocar o corpo dele para esse lado para eu tirar minha cabeça. Então, eu faço ele apoiar para aquele lado. Agora, eu começo a agarrar na perna dele e fazer os ganchos da X. Agora, a gente está na X normal. Para fazer essa posição e para entrar na posição que eu posso atacar heel hook, eu gosto de trocar os ganchos daqui. Então, eu boto o gancho de baixo para cima. Aí, o outro pé vem embaixo daquela perna. Agora, você vai ver que eu estava no lado do meu quadril. Agora, eu vou ficar com minhas costas no chão. Levantei o gancho. Troquei o de cima. Agora, eu fico com minhas costas no chão. Agora, eu vou tentar levantar a perna de longe. A perna que está longe é a perna que eu tenho que levantar. Aqui, eu uso meus dois ganchos para começar a levantar a perna. E aqui, eu tento focar em pegar a outra perna com minha mão. Se eu tentar pegar a perna com minhas pernas, eu vou fazer isso. Aí, ele cai na posição boa. Então, quando estiver levantando ele, é importante que você use a mão e não as pernas. Eu só vou usar a minha perna esquerda para poder fechar o triângulo. Mas, se eu enfiar essa perna por dentro, ele cai em uma posição que ele está perto de passar. Agora, ele consegue chegar no lateral, pegar minhas costas. É uma posição ruim para mim. Então, toma cuidado quando você está nessa posição para não esticar essa perna. Então, eu uso a mão. Eu venho aqui no joelho do meu oponente. Agora, eu estico minha perna à esquerda. Fecho o triângulo. Aí, eu faço ele cair. Virar para cá. Agora, a gente está na posição que a gente chama saddle, em inglês. Que eu tenho a perna do meu oponente travado aqui, com minhas pernas. Aí, a outra perna, eu estou controlando com essa pegada da botinha. Com essa pegada, eu vou usar para trocar, para poder chegar nesse pé. É esse pé que eu quero pegar. Eu quero encaixar heel hook. Então, a gente está aqui. Sempre tenta focar em ficar justo antes de ir para o pé. Essa é a coisa mais importante. Eu vejo que a maioria da gente chega aqui, aí acaba perdendo a posição. Porque foca muito em encaixar a finalização. Aí, perde o foco das pernas e a pessoa escapa. Então, essa está aqui. Agora, minha mão direita, que está livre, vai por dentro das duas pernas. Eu vou tentar dobrar essa perna que está no meio das minhas. Então, eu faço essa pegada no calcanhar. Aí, olha como eu dobro a perna dele. Eu faço assim. Agora, meu cotovelo vai cair no chão, do lado do pé dele. Assim. Agora, eu consigo tirar essa mão esquerda, porque eu não preciso mais de controlar essa. Eu quero trocar para o heel hook. Então, essa mão vem para o chão. Agora, eu uso o meu cotovelo para tirar o pé. Aí, eu faço assim. Tirei a perna. Levantei o pé que eu quero atacar. Aí, eu fecho esse espaço com o meu cotovelo. E eu caio em cima dele. Então, presta atenção no jeito que eu faço a pegada também. Eu vejo que a maioria da gente que está aprendendo o heel hook no começo, eles fazem uma pegada assim, usando o bíceps. Eu tento ir com o meu pulso embaixo do calcanhar e eu começo a fechar esse espaço com o meu cotovelo. Agora, eu consigo cair e usar meu peso para travar o pé dele. Agora, eu conecto meus dois pés para poder esticar mais meu corpo e usar essa pressão do meu quadril. Ao invés de usar meus braços e tentar rodar para cá. Então, encaixei a pegada. Minhas mãos estão... Eu fiz a pegada, minhas mãos estão juntas. Agora, eu boto meu pé no outro. Eu abro meus dois joelhos. Agora, eu consigo esticar meu corpo. Eu deixo o calcanhar dele no chão para ele não conseguir mexer esse pé. Agora, eu uso meu quadril. Começo a esticar. Aqui que ele bate. Mais uma vez. Levantei ele. Agora, eu jogo ele para o outro lado. Escapei minha cabeça. Bloqueei com meu braço para não deixar ele voltar. Eu pego a perna com minha outra mão. Agora, eu fiz os dois ganchos. Aqui que eu faço a troca. Meu gancho de baixo vem para cima. E a outra vem por baixo do outro. Vamos para cá. Então, eu estava aqui na X. O gancho de baixo vem para cima. Eu coloco a outra. Embaixo. Agora, eu quero focar naquela perna. Então, eu começo a levantar com minhas duas pernas. Agora, essa perna dele está no ar. Agora, eu seguro com minha mão atrás do joelho. Estiquei a perna esquerda. Fechei o triângulo. Eu uso esse triângulo para fazer ele cair. Agora, eu troco a pegada da botinha. Eu não estou tentando usar essa pegada para poder pegar ele. É só para controlar e não deixar ele escapar no começo. Agora, minha mão que está livre. Vem por dentro. Eu faço uma pegada ou na canela ou no calcanhar. Essa pegada vai dobrar a perna dele. Eu deixo meu outro cotovelo cair no chão. Agora, essa mão cai. Eu uso o cotovelo que estava segurando antes para poder tirar esse pé. Tirei. Agora, eu consigo encaixar. Eu vou para trás com o meu braço. E lembre que você está tentando colocar o pulso embaixo do calcanhar. Então, faz assim. Agora, você cai. Viu como o calcanhar está no chão? Se estiver no ar, assim, ele vai mexer o pé e vai conseguir escapar. Então, fechei. Deixei meu peso em cima do pé. Agora, eu conecto os dois pés. Abri meus dois joelhos. E começo a esticar o corpo. Eu pego no heel hook. 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 Eu pego no heel hook.